Música 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 São Irlandes Do grau 3 Grau 3? Não, não, não vou ouvir Entrou em agosto, é grau 3 Grau 3 Prometo frequentar todos os ensaios seminais Já faço isso Shows e apresentações Com autorização dos meus pais Respeitar colegas do Sr. Zé Aprender as músicas Por todos os séculos Amém Agora a musiquinha E bem vindo A família De cor Eee Acordou agora Eee Vem lá Vem lá Eee Auuuuu O que é isso? 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 O que é isso?